Salve, salve, Sebiano do primeiro ano, tudo bem? Tudo tranquilo, galera? Muito bom, galera! E aí, todo mundo se cuidando? Muito bom! Então, vamos lá, dando continuidade a nossas resoluções de exercício, né? Lembra que eu tô fazendo os exercícios do caderno de atividade. A aula passada fizemos quatro, foi cinco questões, vamos fazer mais três questões e assim vamos fazendo sucessivamente até chegar à nossa prova bimestral. Lembra que o conteúdo do nosso livro dois já acabou, estamos só revisando. E para isso, meu amigo, tenho de utilizar o caderno de atividade, né? Isso, ó! Nosso caderno número um, tá? Vou tirar as questões daqui, vocês já até fizeram e mandaram para mim, agora eu tô fazendo aqui de volta, vamos corrigir. Certo? Então, sem mais delongas, vem comigo, Sebiano! Então, vamos lá! Resoluções de exercício, caderno de exercício, função quadrática, isso aqui tá no capítulo quatro aqui, ó, de função quadrática. Se eu não me engano, nós fizemos cinco questões vezes, eu vou fazer aqui hoje mais três questõezinhas para dinamizar nosso conhecimento, tá certinho? Trouxe umas questões já diferentes, mas tá aí a questão número 22, que tá no teu caderno de atividade, a questão 10 e a questão 14. Vou fazendo assim aleatória, tá? Então, vamos lá! Pega teu material e vamos para a questão número 22. Coloquei só os dados principais, mas eu vou ler para ti, Bisonio. Diz assim, é uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, aí a terra do nosso professor Alessandro, o doidão. Observe a figura que representa o gráfico da função. Tá aqui o gráfico. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Tu já sabe que é uma função quadrática, função polinomial do segundo grão, tá? E tem a representação do gráfico, ó. Já deu o gráfico que tá aqui numa parábola. E ele deu algumas informações, considerando as afirmações. Primeira afirmação, a vezes C é negativo, o delta é positivo, o B é positivo e o C é negativo. Aí diz assim, o número de afirmações verdadeira é... Aí tem letra A, zero, letra B, um, letra C, dois, letra D, três e letra E. Então, vamos lá, Bisonio, vem comigo aqui. Olha só, vamos analisar o gráfico. De corto, observa que a concavidade tá pra cima, né? Se a concavidade tá pra cima, meu A, eu já sei que ele é positivo. O A é maior que zero. Outra informação, olha só, que na parábola, a interceptação com o eixo das ordenadas, nesse caso aqui, é meu ponto C. E se tu observar, o meu ponto C aqui, ó, nesse pontinho aqui, ele é o que? Negativo. Então, já sei que meu C é negativo. Ok? Outra informação, o meu delta. Cara, se tu observar, eu tenho duas raízes, tá aqui, ó, X' e X''. Então, meu delta, meu delta é positivo. Além de ser positivo, meu delta é maior que zero. Então, ele é positivo. Já fiz essa leitura. Agora, vamos ver aqui as informações que ele deu. A vezes C é negativo? Olha só, se eu tenho meu A positivo, se eu multiplico pelo C que é negativo, com certeza vai dar negativo, né, cara? Então, A vezes C é negativo? Verdadeiro, ó. Isso aqui eu já sei que é super verdadeiro. tá? Se eu pego o número positivo e multiplico pelo número negativo, vai dar negativo, né? Isso é do B a base. O meu delta é positivo? Já até te falei aqui, ó, o delta é positivo. Realmente é positivo. O meu B é positivo? Não. O B é negativo. Então, isso aqui é falso. E a letra C, ele diz, C é negativo. Já confirmamos que é verdadeiro isso, pô. Certe? Então, o que é que pede? Quantas afirmativas são verdadeiras? Letra D de doidinha. Nós temos três afirmativas verdadeiras. Bisonho. Viu como é bem tranquilo? Foi tranquilaça, cara. Faz com calma. Só foi o estudo do gráfico. Concavidade pra cima, A maior que zero. Aqui, ó, o eixo das ordenadas sempre vai interceptar o eixo Y. O C, né? Então, o C aqui é onde ele intercepta. Tá embaixo, né? Negativo. Se fosse aqui, era positivo. Então, meu C realmente é negativo. Certe? O delta é maior que zero, porque tem raízes. Positivo. Bem tranquilaça. Vamos pra décima questão que eu fiz aí. Essa décima é bem tranquila. O gráfico da função dos reais aos reais, dadas por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Com a, b e c os reais. Contém os pontos. Ele te deu três pontos. Zero e zero, um e três e três e três. Os valores de a, b e c nessa ordem é? Ele quer pra você encontrar o valor de a, b e c da função. Isso é bem tranquilaço. Quer encontrar esse cara, esse e esse. Certe? Então, vamos lá, cara. Ele te deu esses pontos. Lembra que o pau ordenado aqui é x, aqui é y. x, y. x, y. Então, vamos pegar esses pontos e substituir na equação. Vamos lá pegar a equação. Chama a equação a primeira. Eu tenho assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Vou utilizar o primeiro ponto. Então, onde tiver x, eu vou botar zero. Então, vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c igual a zero. Por que igual a zero? Igual ao y, né? Se tu observar aqui, dá zero, aqui dá zero e eu já encontrei meu amigo c. Olha, czão já é zero. Já vai buscando a alternativa onde tem c igual a zero que tu já resolveu alguma coisa, tá? Vamos fazer uma segunda equação, utilizando o segundo ponto. Tá aqui, ó. Eu vou utilizar esse ponto aqui. Onde tiver x, eu vou botar um. E onde tiver y, no final, eu boto três. Então, repete novamente a equação. Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? O a, vou repetir quem é o x. O x agora é um, prof. Um ao quadrado mais b, um ao quadrado. Eu nem vou botar o c, que o c é igual a zero, né? Igual ao y, que é três. O c eu já sei que é zero, eu já descartei. Esse cara ao quadrado aqui dá um. Então, fica a mais b é igual a one to three. Olha só, professor, cala aí no inglês, brother. Dá três. Guarda aí, ó. Essa equaçãozinha. Vamos trabalhar agora com o terceiro ponto, porque aqui não dá de fazer nada, prof. Então, vamos lá. Vamos chamar uma terceira equação. Repete a equação geral. Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Agora, meu x vai ser três. Então, vai ficar assim. A, três ao quadrado mais, quem é o b? Eu não sei. O x é três. O c eu já sei que é zero. Eu não vou botar. Igual ao y. O y é quanto? Três. Vou botar o pincelzinho. Aqui fica nove a mais três b igual a três. Prof dos prof, eu posso dividir isso aqui por três? Pode, galera. Então, vai ficar três a mais b igual a um. Dividir todo mundo, galerinha. Então, tá aqui, ó. Pronto. Pronto. Prof, agora eu vou fazer um sistema de equação? Isso mesmo, galera. Vamos fazer um sisteminha aqui, ó. Minha equação um, eu vou chamar de a mais b igual a três. Minha equação equação dois. Três a mais b igual a um. Certe? Tá tudo certo mesmo? Tá. Vou multiplicar esse cara bem aqui por menos um, pra eliminar uma das incógnitas. Você já virou isso, né? Então, vamos lá. Na hora que eu faço isso, minha equação vai ficar assim. Esse cara aqui fica menos a, esse aqui menos b e esse aqui menos três. Tranquilasso? Tranquilasso. Repete aqui, ó. Três a mais b igual a um. Repetir a segunda. Preparei a primeira pra poder cancelar uma das incógnitas, pô. Por adição, ó. Tora, subtrai, fica dois a igual a menos dois. Então, de qual aqui meu a é menos um? Pronto, já encontrei o a. Prof, vamos encontrar quem agora? O b. Pega uma das equações. Eu posso dizer que b é igual a três menos o a. Então, meu b é igual a três menos menos um. Cuidado a regra de sinal. E meu b vai ser igual, menos com menos, mais. Mais um, mais três. Quatro c. Então, ele quer pra você encontrar na ordem o a, que é quanto? Cadê o nosso a? Cadê o nosso a? Menos um. Meu b? Quatro. E meu c foi o primeiro que encontrei. C, que é zero. Vamos ver se tem alternativa. Menos um, quatro e zero. Leta A de amoreco. Valeu. Então, vamos lá pra próxima. A próxima diz assim, ó. Então, é bem tranquilo, cara. Pausa o vídeo que faz com carinho que você vai conseguir. O custo para produzir x unidade de certo produto é dado pela essa equação aí, ó. Vou repetir a equação aqui. C é igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 500. Nessas condições, o nível x de produtos para o qual o custo mínimo é? Cara, isso aqui é aquele valor máximo e valor mínimo, cara. Como é que ele quer em valor do x, meu custo mínimo vai ser o x vértice, pô. Então, vamos lá. Meu x vértice vai ser menos b sobre 2a. Meu x vértice. Quem é o b? É o 100, ó. Menos. Com menos aqui fica 100 positivo. Sobre 2 que multiplica o 2. Então, 4 logo direto, né? Então, meu x vértice vai ser 25. Essa era a minha alternativa. Essa questão era bem interpretativa, bem facinho. Vamos reler aqui, ó. O custo para produzir x unidades de um certo produto é dado por C é igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 500. Nessas condições, o nível x de produtos para o custo mínimo é? Letra C de cebolinha. Bem tranquilaço, Sebiano. Então, fica tranquilo aí. Refaz os exercícios que nós temos mais próximas aulas e mais resoluções do caderno de atividade. Valeu, Sebiano. Um abraço. E outra coisa aqui, ó. Eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Então, é tu que vai fazer o teu destino, cara. Valeu, fera!